Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja bem-vindo hoje aqui mais uma vez, agora nesse finzinho de tarde, início de noite, onde nós vamos reagir ao início de Lords of the Fallen, o novo game que está saindo agora no próximo mês, né? Não sei se é continuação, se é um reboot do jogo original, até porque não tem o nome, não tem o 2 no nome e tal, mas enfim, é um jogo que a gente está olhando, a gente está espiando todo o conteúdo que está saindo e soltaram ontem 13 minutos, 14 minutos de gameplay inicial, então a gente vai ver o comecinho do game. Muito obrigado vocês que me falaram, que me mandaram o link para poder reagir e tal. Vamos ver juntos isso aqui, cara. Esse conteúdo é um conteúdo original da IGN, tá bom? No qual a gente vai estar reagindo aqui. Eles tiveram acesso ao início do game e nós vamos ver qual é que é. Bora! Darc Crusaders... Mostre se você é merecedor disso. Cara, como isso aqui é bonito, né, mano? Esse jogo é muito bonito. Tá aí. Eu acho que antes de começar a gente escolhe, né, algum tipo, sei lá, de classe ou monta o personagem aqui, o cara começou com um boneco que está bem parecido com um Bloodborne, né? Já de início a gente tem alguns botões ali, para ele poder trocar. Eu acho que é a arma ali embaixo. Tem algumas barrinhas. Eu vou ficar olhando tudo para ver qual é que é, mano. Ó, o ataque. Arroladinha, ataque fraco, ataque forte. Ele já focou. O game, ele é Souls-like, né? Caraca, foi a vida inteira com o golpe forte. Nossa, estou muito ansioso para jogar isso aqui, galera. De verdade, meu. Eita. Tem uma galera falando que é o novo Bloodborne, né? Será que é mesmo? Tá, trocar de personagem quando ficou com o foco, né, preso neles. É o básico, né, do Souls-like, tá? Opa, ali ele está trocando. Tem corridinha, cara. Legal. Ó. Você dá um sprint e você quebra as coisas na roladinha. Dá para dar um sprint também e pular. Ó, quando você trava a mina... Eu acho que dá para você... Olha lá, ó. Correr e apertar. Tá, tá. Beleza. Está ensinando a dar a roladinha rápida e a roladinha maior apertando duas vezes o B, né? Ou bolinha no Playstation. Inventário. Ó o traje que ele estava escolhendo, que ele escolheu, ó. 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 Como é que é? O que é isso? A lâmpada do umbral Tem que escolher ela, olha que louco Isso é muito louco demais O lance de você poder ter acesso A dois mundos Interagindo Apenas com a luz Você consegue ver lugares No umbral, onde você tem que ir Olha aí, você não consegue passar Mas se você entrar no umbral, você consegue Olha que louco É absurdo, é muito louco Nossa, quase morreu Acho que ele perdeu o foco ali Do que ele estava fazendo Beleza O que é isso? O que é isso? Cara, aquela armadura ali O boneco que eles estão mostrando ali Nos desenhinhos É o boneco da capa A armadura da capa Aquilo parece ser lindo demais E a versão Deluxe Vai trazer aquilo Já como o início de game Olha aí Agora ele foi para o umbral Para poder passar Lembra que a gente viu No outro gameplay Isso aí? A questão de você poder Não ter acesso Em um lugar ou outro Específico Mas pelo umbral Você consegue acessar E depois você volta Para o mundo padrão Isso é muito legal Olha aí Olha aí Vocês lembram disso aí também? O lance de você sugar a alma Do cara para fora Detonar a alma dele Olha lá Olha aí 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 E aí o cara fica vulnerável Sem nenhuma estamina E você finaliza ele Isso é bem legal Quero ver essa mecânica Com o boss Provavelmente vai ter Alguma coisa assim Eu sei que a imagem Ela é bem comprimida Por conta do YouTube Cara Mas já dá para ver Que o jogo Ele está muito bonito E quando a gente For jogar isso aqui Nativamente mesmo Com a TV Olhando O bagulho vai ficar Muito mais bonito Ah Parry perfeito Finaliza Legal 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 Deu o aparo perfeito Ali já era Interessante Aparou perfeito Ele detona Toda a estamina Do inimigo Para você chegar lá E finalizar Aliás Algo que aparentemente Vai ser bem parecido Com o Assassin's Creed Mirage E por falar em Mirage Galera Dia 22 Vai ter gameplay novo Já foi confirmado Hoje pelo Jock Killing Lá do game Que dá Avisando Que na Gamescom Dia 22 Vai ter gameplay novo Novidades No geral De Assassin's Creed Mirage A gente vai estar aqui Gravando tudo Vamos estar ao vivo Na verdade E fica o convite Para você estar aqui Com a gente Beleza Opa Dá para você pegar O cara também Com isso Achei que era só Tirava a alma Mas não Você manda tipo Um Get Over Here No maluco O que vocês estão achando Galera É pouco Eu sei É o comecinho Mas Tá bonito Caraca O bagulho O bagulho Suga a vida Demais Mano É bem punitivo O jogo Você causa muito dano Mas também Causam muito dano Em você Ó Esse golpezinho Que pegou ele Foi metade da vida O bom é que Conforme você vai Batendo nos inimigos Pelo que eu estou entendendo Olhando ali A barrinha de life Você vai recuperando Sua vida também Então isso é positivo Você não depende só Do bagulho Para poder te Restaurar a energia Conforme pelo menos O que eu vi aqui O que eu notei aqui Vou prestar mais atenção Para ver Mas pelo menos O que eu entendi É que você vai batendo Nos caras E a sua vida vai Voltando Saiu do umbral Voltou para o mundo Dos vivos E aí presumo eu Que ele já está Do outro lado Onde ele não conseguia passar Vai criar um atalho Agora Será Não Caminho novo Nada a ver Ele passou por lá E legal 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 Isso aí deve ser Tipo o altar A bonfire É isso mesmo Você pode melhorar Os seus equipamentos Subir seu nível Com os pontos De habilidade Que você tem Olha lá Como é que é Força Agilidade Vitalidade Caso ele morra Provavelmente Ele volta para cá Que esse é o mapa Falando sobre o bloqueio Sobre o aparo Perfeito Já um primeiro boss Aí Boa 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 Metei os parry Doido Aí O cara Está tão bonito Olha lá Parou Bem Já era Para 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 Até uma hora Provavelmente A estamina do cara Ir embora Ou sei lá Uou É Agora eu acho que é boss Aquilo deve ser um mini boss É Agora eu acho que é boss Eita Mano Que isso Cara Meu irmão A vida A vida cara Aê Mas que boss Sacanagem Velho Ele fica só entrando No Nada Voltando Nossa cara Você vai penar Para caramba Eu também Abraço Morrido E morrido Com força Só que Lembrem-se Lembrem-se Que Nesse game Quando você morre Pela Quando você morre Na verdade Você tem ainda Uma Última chance E No mundo Dos mortos Então você viu Ele morreu Agora ele revive No mundo Dos mortos Para no umbral Enfrentar o bagulho E o bagulho Mudou de forma Ah Safado Se pá Devia ser assim mesmo Desde o começo Então Nossa Misericórdia Misericórdia Será que tinha que morrer mesmo? Parte da história É isso? É Aí Esse foi o gameplay Dos caras Mano Do IGN First Pô mano Assim No geral O jogo é aquilo Que eu já estava esperando O início dele É legal A gente ver O início Agora Um pouquinho Ver o que a gente Tem que fazer O que a gente tem que fazer Aquele boss ali Eu já sei que eu vou ficar Vai ter até contador De morte na live Estou até vendo isso aí E como eu falei Embora seja pouco Já deu para ver Que o game Ele é bonito Quando a gente cobriu Aqueles outros gameplay Que soltaram Mostrando mais De vários mundos Mundos mais coloridos Com cores vermelhas Fortes O jogo Ele é bonito E aparentemente Ele tem tudo aquilo Que um bom Souls-like tem Mais o seu plus As suas coisas únicas Suas mecânicas Únicas E que eu estou Muito animado Para poder jogar E testar Conhecer isso Junto de vocês Eu já estou Com uma graninha Já separada Para poder comprar Esse game É um game Que provavelmente A gente não vai Receber em antecipado Se acontecer Obviamente A gente vai ter Uma análise do jogo Caso não Na queda do Na queda do embargo Não No lançamento A gente vai estar Jogando com vocês Em live Independente De receber Ou não A gente vai jogar Em live Um save novo Com vocês E a gente vai se divertir Vamos apanhar Vai ser lindo de morrer Obrigado mais uma vez Por ter assistido Por ter ficado aqui comigo E comenta aí O que você está achando De Lords of the Fallen Se ele é aquilo Que você Estava esperando Se você Pretende jogar Você gosta De games Souls-like Meu Eu quero saber Beijo no seu coração Uma boa noite Tchau, tchau Tchau